. 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 de cima branquinha ou pintar essa. Aí nem errei o cartucho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.